Mulher do baile funk Pra te conquistar mulher, pra te reduzir Vou te pegar de jeito, te fazer descer e subir O impacto que estronda quando solto a minha voz As mulheres ficam loucas e os irmãos falam que é nóis Marula, Black, Lemon, Shondon, muita tequila Geral tá embrasado pra assarra nessa menina Com um DJ bolado, que arrasta a multidão Ela faz quadradinho e vai descendo até no chão Ela desce do salto, joga o cabelo, empina a bunda e começa a dançar Ao som do MC Bob, não para de rebolar Faz cara de debochada, sabe te satisfazer É a mulher do baile funk, olha o que ela vai fazer Ela vai descer, vai subir, vai que cai subir de novo O macete quadradinho vem sarrando no garoto mulher Ela vai descer, vai subir, vai que cai subir de novo O macete quadradinho vem sarrando no garoto mulher Do baile funk Do baile funk